pra se pensar pra próxima temporada, ô Lélio, esses problemas que o Atlético tem tido, especialmente com muitos desfalques, essa situação de Guilherme Arana barra Rubens, o Rubens que já vem numa sequência, no histórico de lesões, inclusive, o Atlético tem que priorizar uma lateral esquerda pra uma próxima temporada? As laterais, né? É. Porque afinal de contas, eh pra falar a verdade, hoje o Mariano já não é um jogador que inspira tanta confiança, assim, do treinador. Então, é um problema a ser resolvido pro próximo ano. Eh, o Rubens, pra falar a verdade, ele foi ficando, Léo, mas a posição dele de origem é meia, é meio campista. Então, tinha o Dodô, o Dodô ganhava muito e não jogava nada, né? Muito tempo departamento médico e dentro de campo, desempenho fraco. Aí, o Atlético resolveu, ah, não, tchau pra você. Aí, ficou o Rubens e tá ficando até hoje, como um quebra galho, né? Porque, na verdade, ele se transformou em lateral esquerda. Então, são duas posições que devem ser observadas com carinho pela diretoria agora. O que eu acho o maior absurdo é a base, não conseguimos iniciar o time profissional. É a única base do Brasil. Cê vai e pega um jogo de São Paulo, ó, vai fazer isso e aquilo. Ah, hoje tem cinco jogadores da base. Ó, olha o Cruzeiro, tal. Ó, hoje tem quatro, cinco da base. Olha o Atlético Paranaense, o Botafogo, olha o Flamengo e o Atlético nada. O Atlético se resume o que? É o Cadu e é o Paulo Vitor da base? E é o Rômulo, é isso, Vinícius? É, tem o Vitinho também. Ah, mas esse. Ainda tô falando desses três, não é? Pô, é, é complicado. E uma das promessas, né? Tem até a velha frase do Rubens Menin, eh, dos quatro Hulks aí que eu prometi, alguns deles virão da base. Mentiram, viu? Mentiram. E lembrei esses da base que o Lélio citou aí, pra mim, questão de opinião, só o Rômulo salva alguma coisa e ainda assim, tá completamente escanteado, não joga há muito tempo. Entrou aí outro dia, mas entrou de passagem e tal, mas ter chance efetivamente não tem também não, porque os outros, né? Até hoje eu tô esperando. É, tinha uma expectativa grande no Alisson, o atacante. É, que se lesionou. Volta de lesão agora. Né? Volta de lesão agora e tudo bem que quando ele tava entrando como reserva ou até sem a responsabilidade assim, tava chamando muita atenção. Teve um clássico que ele foi muito bem, o Alisson. Contra o América. E depois, quando ele ganhou a oportunidade de fato pra ser titular, eu acho que fez a crítica pensar um pouco mais, será que é o momento de deixar ele mesmo como certo espaço, tem que lapidar um pouco mais? Oscilou muito também. Oscilou. Mas faz parte do garoto da base, né? Tá no pacote a oscilação. Não, eu também acho que faz parte, não tem, não vejo problema. Aí ele se conta um dia, sumiu, acabou, a gente não consegue ver mais, mas realmente a gente. Mas a pressão você abre, desculpa, a pressão você vai se lembrar em cima do Filipão. Não, o Alisson tem que ser titular e ainda tinham outros. É, o Rubens tem que ser titular no lugar do Arana. Beleza, tá bom.